Bom dia queridos e queridas que assistam o canal Fonte de Vida Quero saudar a todos com a paz do Senhor Aquela paz que é certo, todo entendimento é aquela paz que guarda os nossos corações Quero desejar desde já uma semana Uma semana aí ricamente abençoada, como eu sempre desejo Eu abri esse vídeo embaixo para desejar isso E quero ler com vocês o subsídio bibliológico do assunto de ontem Para a gente finalizar e quero agradecer Para a gente finalizar não gente, eu acho que ainda tem umas duas aulas desse assunto A necessidade universal da salvação Acho que vai terminar lá para terça-feira, se Deus quiser Quero agradecer pelas pessoas que estão dando visualizações Que tem chegado no vídeo Sou muito grata ao Senhor pela vida de vocês Ciente que sem vocês essa obra não poderia continuar Então Deus abençoe ricamente a vida de vocês E vamos continuar orando Coloquei aqui o nome de alguns países também E a gente vai estar orando para o Senhor estar abençoando É bem verdade que muitas vezes a Bíblia diz que as orações dos santos Elas sobem com cheiro suave Nas narinas do Senhor E o Senhor manda a resposta da maneira como a gente Da maneira como Ele quer mandar É bem verdade que muitas vezes o Senhor não nos responde da maneira como queremos Ou como gostaria Muitas vezes o Senhor trabalha nas nossas vidas no silêncio E muitas vezes o silêncio traz muita inquietação Mas no silêncio é como se o Senhor estivesse dizendo Aguarda, aguarda mais um pouco Espera, deixa eu trabalhar, deixa eu agir Fica no teu lugar É como se o Senhor estivesse dizendo isso para nós E é bem verdade que há um versículo lá em Jó Que diz assim O homem é de poucos dias e cheio de inquietação Ele diz mais ou menos isso O homem em si É de bem poucos dias e cheio de inquietação Mas quando a gente estamos inquietos A gente lembra daquele versículo que diz assim Em 1 Pedro 5, 7, lançando sobre Ele As vossas ansiedades Porque o Senhor tem cuidado de vós Então Deus cuida Na prova, Deus cuida No deserto, Deus cuida No deserto, Ele não mata o crente Mas muitas vezes o deserto, Ele nos ensina a confiar mais no Senhor No deserto, Deus trabalha lindo E você vê Assim como o povo de Israel Eles viam a glória de Deus Sendo manifestada na vida daquele povo A grandeza de Deus Os milagres de Deus O crente aqui na terra também Ele experimenta A grandeza e os milagres de Deus No momento deserto E é bem verdade Que o deserto, Ele não dura para sempre Deus chega Deus sempre chega Para dar vitória e glorificar o nome dele Que Deus quer dizer a vocês Que estou grata ao Senhor E vamos ler o subsídio bibliológico Essas palavras que o Senhor me concedeu E eu creio que vai servir De alimento espiritual Para cada um que der Que chegar nos vídeos Para dar views Porque hoje o mundo está tão turbulento Tão tumultuado Que sempre tem alguém Passando por caminhos estreitos E tortuosos Mas Ele diz Eu irei adiante de ti Endireitarei os caminhos tortos Quebrarei as portas de bronze E lhe darei os tesouros da escuridade Que é as coisas de Deus A maravilhosa graça O tesouro de Deus As coisas de Deus Os milagres O cuidado A proteção Então sinta-se protegido Pela graça E a misericórdia do Senhor Vamos ler o subsídio bibliológico Para a gente agradecer ao Senhor E Já E continuar Nessa graça do Senhor Bem sabemos que o juízo de Deus É a segunda verdade Que podemos entender Nesta declaração O julgamento de Deus É instituído aqui Em razão dos pecados Do paganismo E do falho moralismo Dos judeus Em condenar Em condenar os gentios A questão da condenação do pecado É uma só para todos Uma vez que tenha pecado Qualquer um Incorre na condenação de Deus Paulo declara que os gentios pecaram E os judeus também pecaram Portanto uma vez que tanto os judeus Como os gentios pecaram Todos carecem da justiça de Deus Os judeus criam que possuía privilégios especial E por isso poderia escapar do juízo Já conhecido para os gentios Mas a realidade era que o juízo seria segundo a verdade Esta expressão segundo a verdade Significa que o julgamento divino Seria conforme a culpa de cada um Baseado nos seus pecados cometidos por cada um O judeu interpretava erradamente a misericórdia Pois imaginava como o ato de tolerância divina com o pecado Deus demonstrou ao judeu sua bondade Tolerância e longanimidade Afim de que eles deixassem o pecado e se arrependessem Mas não fizeram caso dessa riqueza E por isso por sua dureza e impenitência Ou falta de arrependimento E por julgarem negativamente o propósito divino Entesouraram para si Ira para o dia da ira Qual é o dia da ira? É o dia do ajuste de contas É o dia quando a balança julgadora de Deus Vai pesar nossos atos E mediante seu peso serão julgados E o dia da retribuição ao pecado E da sua inevitável punição Isso, terminou, gente É porque tem um trechozinho aqui Mas é mostrando um livro Elienai Cabral, Elienai Romanos O Evangelho da Justiça de Deus Aqui está a página da CPAD É assim, falando sobre Indicando um livro para a gente ler Então parece ser um assunto só, gente Mas parece ser uma coisa só Mas não é um assunto só Isso que a gente está tratando aqui Mas é um assunto É um tema com vários assuntos Isso é um tema com vários assuntos Deus abençoe ricamente a vida de cada um